Tchau gente, fique com Deus! Ah, bom, ai agora a Criança está perguntando né, se ele voltar para o serviço, ele pega fé, ele não pode prometer nada, porque não é bem agora. Quem trabalha, vale assim mesmo. Ô Cé, compra um carro e vim de carro. É mesmo assim, para vim de carro tem que ter as férias. É dinheiro não, tem que ter férias, porque se não tiver não tem nada. É verdade, é verdade.